Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar uma introdução ao mundo incrível das velas. É isso mesmo, você já fez vela alguma vez? Tem vontade de fazer? Então vem comigo porque hoje o vídeo é super simples, eu vou ensinar para vocês a fazer a vela 100% ecológica. Por que ela é 100% ecológica? Porque ela não contém parafina. Eu não sei se você sabe, a parafina quando ela queima, ela é derivada de petrolato, né? Então conforme ela vai queimando, ela vai liberando alguns gases tóxicos. Meu Deus, Silvana, eu não sabia disso. Calma, não é nada assim absurdo, mas não deixa de ser algo tóxico para você e para o meio ambiente. Então nós vamos fazer essa vela que contém três tipos de cera. Ela contém a cera de coco, a cera de palma e a cera de arroz. Então o fabricante fez um blend com essas três ceras e fez essa vela 100% ecológica que tem uma queima incrível. Aqui tem até algumas, né? Que eu acendi aqui com vocês. E aí eu não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas ela não solta aquela fumacinha preta que a parafina solta. Então a queima dela é 100% limpa e ecológica, tá bom? Então nós vamos começar com essa vela. Bom, antes de eu mostrar para vocês, né? Da visão panorâmica, como que eu fiz a vela, eu vou apresentar alguns dos equipamentos que eu acho muito importante você ter. Um equipamento que é o termômetro, que você vai, ali você vai controlar a temperatura, pode ser o termômetro culinário, pode ser o termômetro que você tiver, tá bom? É que eu gosto desse, que esse aqui eu uso no laboratório, enfim. Se você lida com sabonete disserinado, então você vai ter também essa panelinha aqui, esmaltada, que ela também é ótima, um fogãozinho elétrico e essa ferramenta aqui, que eu acho, assim, ela incrível e eu gostei muito, entendeu? Que é o soprador. Ele é diferente do secador de cabelos, porque ele tem o jato bem direcionado, né? Então o vento dele é bem direcionado, ele é quente e é ele que vai ajudar a dar o acabamento nas velas. Aí você pode também ter o cortadorzinho, né, de pavio. É que o meu eu tenho um, mas ele acabou caindo, aconteceu no ocidente, ele caiu da minha mão, esfativou. E aí por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo sem ele, de ação, né, gente? Mas enfim, vida que segue. E como eu fiz uma promoção lá no site, Mimo Saboaria, eu lancei uma promoção de velas, né? Pra você que tá iniciando. Então eu coloquei lá cinco essências, escolhi cinco melhores essências, gente. Essências que realmente irão dar uma explosão. Você não vai passar vergonha quando você vender sua vela, as pessoas vão adorar. Eu tenho vendido bastante velas com essas essências, que são aquelas que eu sugeri, que é flor de frigo, laranja doce, alecrim, chá branco e a outra agora que eu não lembro. Mas tá aí na descrição. E esse potinho aqui, que é o potinho patê. Então, ele é o mais em conta, né? Então você vai poder fazer as suas primeiras velas. E nessa promoção, ainda por cima, tem o pavio, que eu tô mandando pra vocês. Tem também aquele palitinho, que é o hashi, que é aquele palitinho usado na culinária, né? Que as pessoas usam pra saborear a culinária japonesa. Tá bom? Então é isso, gente. Agora nós vamos... Eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Vocês vão ver que é super simples. E conforme vão aparecendo as dúvidas, eu vou gravando mais vídeo e vou ensinando pra vocês. Tá bom? Ah, e o detalhe é que a vela, essa 100% ecológica, que são essas ceras vegetais, não dá pra desmoldar, entendeu? Porque ela é um pouquinho mais molinha. Então é isso, gente. Vamos agora ver a produção da vela. Bom, gente, deixa eu começar mostrando então pra vocês aqui o material, tá? Então a cera de coco é essa daqui, que é a cera T2. Ela é um blend de coco, palma e arroz. Então eu já cortei, já piquei aqui. Como é que eu faço? Nós vamos usar esse pote aqui. Esse pote, ele tem a capacidade pra 150 ml. Só que eu não vou usar 150 ml, se não vem até a tampa. Então, eu já pesei 90 gramas da cera. Porque a gente vai fazer nesse pote uma vela de 100 gramas, tá bom? Então eu pesei 90 gramas da cera. Pera aí, deixa eu só colocar aqui e mostrar pra vocês. Que o legal é deixar ela bem cortadinha, bem picadinha, tá? Então, é 90 gramas da cera e 10 gramas de essência. Porque aí a gente vai ter 10% de essência. Tá? Eu vou usar a essência de laranja doce. Porque ela é bem cítrica e adocicada. E eu gosto dessa essência. Então você vai cortar aqui a vela. O que acontece? Se você tem já uma certa experiência com o sabonete de glicerina, então o processo é o mesmo. Porque a glicerina você não pode aquecer muito, né? Você esquenta ali até os 60, 70 graus, mais ou menos isso, né? Porque ela já derrete. A cera é a mesma coisa. Só que a gente precisa controlar um pouquinho mais a temperatura. Por quê? Porque senão ela fica amarela. Se ela esquenta muito, o próprio fabricante, ele já dá essa especificação. Então, beleza. Agora a gente vai colocar aqui pra derreter. Então, o que acontece? Antes de eu ligar esse fogão aqui, porque ele é um pouquinho barulhento. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se você não tiver esse fogão de indução, não tem problema. Eu uso ele porque ele facilita a minha vida na hora de gravar vídeo. Se você, como eu falei anteriormente, se você tem já essa experiência em derreter glicerina, base glicerinada, aí você vai derreter da mesma maneira que você derrete a base. Um banho-maria, tem pessoas que derretem em micro-ondas, tem pessoas que derretem com afastador. E aí, vai depender daquilo que você, que é a sua experiência, tá bom? Caso você não tenha experiência nenhuma, Silvana, o que que eu faço? Você vai colocar no banho-maria, tá bom? O que que é o banho-maria? Você pegar uma panela e encher de água e colocar a cera? Não. O banho-maria, você tem que entender o seguinte princípio. Ele serve, a água que fica no fundo, ela serve pra poder controlar a temperatura. Então, você vai pegar um outro recipiente, uma forma, né? E você vai colocar a sua panelinha num recipiente com um pouquinho de água, só pra não superaquecer, entendeu? Pra você poder ter esse controle. Então, é assim que se usa o banho-maria. Deixa eu ligar aqui. Eu coloco nesse aqui, começo na potência 60. Eu vou derreter só um pouco, que eu já vou, eu preciso mostrar antes pra vocês alguns preparos. Então, deixa eu só dar uma derretidinha aqui. Depois eu termino de derreter. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Por que que eu só derreti isso aqui? Porque antes de você fazer a sua vela, antes de você começar, você precisa preparar os seus recipientes. Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, esse pavio aqui, que é o pavio que... Ele é um pavio de algodão grosso, 3 milímetros. E ele não está preparado, ele é só o pavio. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho e eu preparo ele, eu mergulho ele, que eu dou um banho nessa parafina aqui, nessa cera. Ok? Ó. Só isso aqui e coloco ele pra secar. Tá bom? Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Esse aqui já tá pronto. Tá? Já preparei ele antes. Por quê? Porque eu vou colocar ele no copo e eu vou ensinar também pra vocês. Então, eu venho aqui, dou uma mergulhada. Isso aqui, por isso que eu tô falando pra vocês, por isso que eu não derreti tudo, porque vocês precisam fazer isso antes de começar o processo da vela. Que na hora que você começa o processo da vela, você precisa se concentrar só nela. Entendeu? Então, o ideal é você já deixar tudo pronto. Então, o que você vai fazer? Ó, você veio aqui e o que que você precisa fazer? Você precisa centralizar esse pavio. Ele precisa estar direitinho no centro. Tem pessoas que usam a cola quente pra poder fazer esse processo aqui. Tá vendo que ele dá um pouquinho de trabalho. Você precisa ter... Tá vendo? Ainda não tá muito centralizado. Porque se ele não tiver centralizado... Deixa eu só dar uma pausa e mostrar aqui pra vocês. Olha. Mostra aqui essas duas velas, tá? Essa daqui tá centralizada. Tá vendo? Esse pavio, ele é o suficiente pra formar essa piscininha aqui que você tá vendo. Depois eu vou mostrar... Eu vou filmar de outro ângulo e vou mostrar pra vocês. Vê, ó. Tem essa piscininha. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui... Que ele não tá centralizado. Você tá vendo? Que o... O pavio tá bem... Tá bem distante. Esse aqui... Tá centralizado. E você vê que formou a piscininha por igual. Eu vou te mostrar o resultado quando não tá centralizado como fica. Olha aqui essa vela. Olha só. Você tá vendo que ela não tá centralizada, esse pavio. Então, formou a piscininha só em volta. Ela não formou a piscina em todo a vela. Então, um dos motivos de não formar a piscina é justamente ou o pavio, ele é incorreto, ele não é o suficiente. A grossura dele, a espessura não é o suficiente pra todo o pote. Ou então, ele tá torto. Entendeu? Esse aqui, no caso, ele tá torto. É o pavio correto, porém, ele tá torto. Então, você percebe. Não formou toda a piscina. Esse aqui, que tá centralizado, ele formou toda a piscina. Esse aqui, embora formou a piscina porque já tem horas, né, que ele tá aqui. O que acontece? Se eu apagar essa vela, na hora que ela secar, na hora que ela endurecer, ela vai ficar com esse defeito aqui, tá vendo? Então, é por isso que você precisa, antes de você começar a fazer, a trabalhar na sua vela, você precisa trabalhar nesse, no preparo do equipamento, tá bom? Vamos ver se esse aqui tá centralizado. Deixa eu ver. Aparentemente, tá. Bom, gente, feito isso, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu soprador pra poder dar uma aquecida no pote, tá? É rápido. Só pra não dar choque térmico. Só pra ele ficar um pouco aquecido e não dar um choque térmico. Agora sim, a gente vai trabalhar com a parafina. Bom, agora, vamos trabalhar a nossa vela. Então, eu vou ligar aqui. Temperatura inicial de 60 graus. Mexer aqui com esse bastãozinho, que eu prefiro. Tá vendo, ó, rapidinho, ela já começa a derreter. E eu tenho que ter o quê também? O termômetro. Tá? Você pode usar o termômetro culinário, tá bom? Deixa eu só desligar, porque eu não quero perder o ponto. É isso, gente. Gente, olha, já a temperatura já tá ideal pra receber a essência, né? Como eu falei pra vocês. Essa aqui eu até misturei, eu fiz um pouquinho de flor de laranjeira com a laranja doce. Ó, gente, então, já chegou a 60 graus. Agora é só colocar a essência. Facinho. Ela vai ficar até amareladinha, porque a essência é amarela. Que até lembra, né? A flor de laranjeira. Colocou. Aí eu só vim aqui e derramar delicadamente. Prontinho. Aí deixa ela aqui quietinha, tá bom? Ó, gente, enquanto aquela vela tá endurecendo, Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui, ó, que ficou toda defeituosa em cima, tá vendo? Tem aqui essa... Esbarrou, né, em alguns locais. Tá vendo? Ela ficou toda feia. Toda irregular. Como é que a gente arruma isso aqui? Simples, é com soprador. Você vai pegar o soprador E você vai corrigindo, que vai derretendo, tá vendo? Em cima, ele vai trabalhando e vai derretendo. E é assim que você vai corrigindo a sua vela. Tá? Como essa daqui tá bem defeituosa, vai formar aqui a piscininha. Deixa preencher todinha a piscininha. O pavio, depois eu explico pra vocês o pavio, mas só adiantando. O tamanho da chama é o tamanho do pavio que você quer, tá bom? Pronto. Esperar ela esfriar e vamos ver como é que vai ficar. Se vai precisar, mas acredito que isso aqui já é o suficiente pra deixar ela bem bonitinha em cima. Gente, eu acabei tendo um probleminha aqui. Na hora de cortar o pavio, eu acabei perdendo a filmagem. Tá? Mas nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Agora vamos lá. Os detalhes finais. Essa aqui é aquela que eu mostrei antes, né? Que tava feinha. Tá vendo? Arrumei. Aí depois eu só vou dar uma limpadinha aqui, né? Na lateral. E essa daqui, você percebe que ela tá... Tá vendo? Olha só. Com esses defeitos. Eu coloquei no total 90 gramas. Então, eu usei 81 gramas da cera, né? De coco. E 9 gramas de essência. Pra ficar 90 gramas, 10% de essência. Ok? Então, ela tá mais vazia. Aí, essa daqui... A gente vai até arrumar ela agora, né? Ela é aquela quantidade que eu falei pra vocês. É de 100 gramas. Tá bom? Então, ela tá um pouquinho mais cheia. O tamanho do pavio, o tamanho da chama, vai ser o tamanho do pavio que você cortar. Tá bom? Então, essa daqui, eu posso até cortar um pouquinho mais esse pavio. Deixa eu ver se... Tá vendo? Eu vou fechar. Vamos ver como é que vai ficar o pavio. Ó, o pavio deu uma entortadinha. Então, eu posso cortar um pouquinho mais. Porque como eu enchi, eu posso cortar um pouquinho mais do pavio. Tá bom? Essa daqui, ó. Como ela já tá mais vazia. Não tem problema. O pavio já tá da altura. Aí, eu venho aqui com o soprador. Por que que ela ficou com essa imperfeição? Porque eu mexi enquanto ela estava mole. Ela não tava dura totalmente. Eu acabei mexendo e acabou acontecendo tudo isso. Prontinho, ó. Agora, é só deixar ela quietinha aqui. Tá? Depois, eu ajeito o pavio. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Eu vou fazer mais vídeos ensinando a outra vela babyzinha, né? Aquela que vem no potinho de geléia. Que usa bastante pra lembrancinhas. Que ela também é bem mais delicada, né? Pra fazer. Também vou fazer mais vídeos. E é isso. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. E fiquem com Deus. Um beijo a todos vocês. Um beijo a todos vocês.